Bom dia, pessoal! Hoje, segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, as duas ondas caminham fortes neste mundo em transformação em que nós estamos vivendo. Que duas ondas são essas que eu estou falando? A onda progressista, que está tomando conta da América Latina, e a onda da extrema-direita, que está ganhando cada vez mais força lá na Europa, em especial na França. Essas duas ondas estão se propagando, estão ganhando força e estão convergindo para um ponto em comum, e aí entro eu com a astrologia, e digo que este ponto comum é o ano de 2026, em que nós teremos a conjunção entre Saturno e Netuno, que é uma das conjunções geopolíticas. Ela mexe com a estrutura geopolítica. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que esta conjunção Saturno-Netuno aconteceu, nós tivemos a queda do Muro de Berlim e, portanto, o início deste mundo unipolar, que agora é anunciado o fim deste mundo unipolar pelo Putin no seu último discurso, em que nós estamos caminhando para o mundo multipolar. Então, este mundo em transformação que eu estou dizendo é um mundo em que o poderio único e hegemônico dos Estados Unidos está sendo afrontado pelo crescimento de Rússia e de China, na sua aliança, tanto militar quanto econômica, e nessa formação desse novo bloco, vamos dizer assim, da Ásia, que está ascendendo aí. E a guerra da Ucrânia é apenas um desses efeitos, um dos efeitos, ela não é a causa, ela é o efeito deste embate que nós estamos observando. Na França, Marie Le Pen, da extrema-direita, ganha força. Na eleição de 2012, ela tinha dois deputados, depois em 2017 passou para oito e agora, nesta eleição, para oitenta e dois deputados. Ela tem uma bancada agora forte, que pode fazer muito barulho, que pode inclusive mover leis e uma série de questões ali. Macron perde força e Macron só ganhou a eleição da Le Pen por conta do medo que os europeus estavam em relação à guerra na Ucrânia. O fantasma da guerra na Europa, uma Europa que já viveu pelo menos duas guerras mundiais, além de todas as outras guerras da história europeia. Então isso mexeu um pouco com a insegurança do povo, então eles preferiram ficar com o que já tinham, que era o Macron. Mas eu penso que se nós não estivéssemos vivendo a guerra da Ucrânia, a Le Pen teria ganho as eleições lá na França. Mas agora mostra que esta onda de extrema direita, que tem a ver muito com as questões europeias, a xenofobia, essa questão da imigração e que tende a criar elementos de piora por conta até da guerra da Ucrânia. De refugiados, da questão econômica, do aumento da inflação, o custo de vida, tudo isso serve para que ocorra a debacle desse poderio da Europa, que é, vamos dizer assim, monitorado e gerido pelos interesses anglo-americanos. E nós temos agora o outro lado de cá, o lado de cá da América Latina, que já é um outro contexto, um contexto de países desossados pelo neoliberalismo, de um povo empobrecido, com perda de direitos, com o Estado totalmente desaparelhado para servir ao povo e aparelhado para servir a milícias, para servir a interesses exclusos, interesses do capital internacional, do mercado financeiro, enfim. A América Latina já tem um outro contexto, porque aqui a gente nem chegou a viver o estado de bem-estar social que os europeus viveram e perderam com o neoliberalismo, ainda que tenha alguns elementos desse estado de bem-estar social que ocorre principalmente ali na Alemanha. Mas nós aqui da América Latina sempre vivemos, como já foi dito, o estado de mal-estar social, sempre. E esse mal-estar social se agravou e se aprofundou depois do golpe de 2016, e já se fez de forma escancarada, se antes se fazia de forma escamoteada, hoje é escancarado a perda de direitos, as votações na calada da noite para desossar o Brasil. Nós estamos perdendo muito e isso tem empobrecido a população, a população está comendo osso, a população está sem condições de pagar combustível, sem condições de nada. E isso tem acontecido de um modo geral nos países da América Latina, na Argentina, no Chile, na Colômbia, países que foram espoliados, países que foram dessangrados pelo neoliberalismo, que é a via da terceira via. Então quem é que a terceira via defende? Esse sistema de sangria, esse sistema de desmonte dos estados para benefício dos grandes mercados, do mercado de finanças, mercado de papéis. E quem é que defende esse pessoal? Toda a mídia corporativa. Então a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o estado de São Paulo, são inimigos do Brasil. Eles são inimigos do Brasil, inimigos da soberania nacional, porque eles são inimigos do povo, porque eles defendem uma doutrina econômica, um modelo econômico de dessangrar o estado, de tirar direitos e de jogar você na pobreza que as pessoas estão aí. Então se você que está com dificuldade de pagar o seu transporte para trabalhar, de botar comida dentro de casa, saiba que isso é defendido, o modelo que faz isso acontecer é defendido por essa turminha da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão. Então olhe para uma Catanhê, de Pumerval Pereira, como inimigos do Brasil, inimigos dos brasileiros, porque eles defendem os interesses do mercado financeiro aqui. Então não escute essa gente, não escute as críticas que eles colocam às posições progressistas, porque eles querem realmente transformar o Brasil cada vez mais numa colônia dos Estados Unidos aqui. Então essa gente é gente perigosa. E eles representam essa tal dessa terceira via que não consegue vingar, aliás, em país nenhum dessa área mais aqui ocidental. Nós vemos que os embates estão sendo entre a onda mais progressista e aí tem o outro lado da extrema direita, que também conversa, que também dialoga nas periferias com esse modelo neoliberal. Afinal de contas nós temos toda essa briga do Bolsonaro com a Petrobras, que é ele que é o comandante da Petrobras, é ele que decide quem é o presidente e a política de preços, a decisão dele, mas ele fala que não é dele, para enganar você, lógico, ou as pessoas que têm mente mais fraca. E na verdade quem tem o poder de decisão sobre isso é ele e o Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes está comprometido com esta banda podre que defende Rede Globo, que defende o Estadão, que é o mercado financeiro. Ele é do grupo dos banqueiros, ele defende o interesse dos ricos, o Paulo Guedes, estando ali ainda como ministro da economia do Bolsonaro. E o Bolsonaro fica gemendo e estrelando contra a Petrobras, que é ele mesmo que define. É ele mesmo que está no comando disso tudo e ele mente que não está, no sentido covarde mesmo da questão. Então nós estamos caminhando com essas duas ondas. Uma onda de extrema direita que está forte na Europa e que ainda tem a sua força na América Latina e aqui no Brasil principalmente, e que ela pode ser o último bastião de investimento das forças imperiais norte-americanas. Tome muito cuidado com isso. E temos a onda progressista. As duas estão caminhando em direção a 2026, quando nós teremos a conjunção Saturno-Netuno. Essa conjunção Saturno representa as estruturas administrativas do mundo, os pilares que sustentam a estrutura mundial, que é a economia, a política, as finanças, a produção agrícola, industrial. Ou seja, Saturno é a materialidade, o mundo material, o mundo materialista, vamos dizer assim. E o Netuno é uma força que ela dissolve, ela não é como Plutão, por exemplo. Nós tivemos a conjunção de Saturno-Plutão em janeiro de 2020 e começou a pandemia ali. Então Plutão já traz aquela coisa mais destrutiva, morte, medo, pânico. Foi um momento sombrio que se abateu. A energia de Netuno é diferente, ela não é tão clara, ela não é tão imediata assim, ela não é tão contundente. Ela é devagar, ela vai carcomendo. Netuno é o mar. O mar vai dissolvendo as costas aos poucos e de repente tudo rui. Se você ver, por exemplo, a última conjunção Saturno-Netuno aconteceu na queda do Muro de Berlim. Embora o evento da queda do Muro de Berlim pareça ter sido repentino naquela noite de novembro de 1989, como de repente abriram-se as portões ali e começaram a derrubar o Muro de Berlim. Mas o processo veio sendo, veio carcomendo ali a própria força do bloco da Cortina de Ferro. E nós tivemos vários eventos que foram acontecendo e que foram minando aquela estrutura que acabou por ruir com a queda do Muro de Berlim. Então nós estamos nos encaminhando para um momento semelhante em 2026. Então já estou falando para vocês aqui com quatro anos de antecedência e você que está em 2026 e está assistindo esse vídeo já está entendendo que nós estamos partindo deste ponto em direção aí a vocês neste momento que vocês estão vivendo significativo aí, que pode estar se abrindo. Portanto, uma das ondas, ela pode se materializar com mais força. Ou a progressista, já que o Netuno está muito relacionado ao socialismo, às utopias sociais, mas também o Netuno está relacionado ao poder das conspirações, ao poder do mito que se cria em torno de figuras que pode gerar aí uma espécie de messianismo político também. Então nós temos essas duas situações que estão encaminhando. Como dizem, se você tem dois cachorros na briga, qual deles tem a mais chance de vencer a briga? Aquele que você alimentar melhor. Então vamos analisar bem qual onda que nós estamos alimentando, se é uma onda mais progressista, que olha para o humanismo, que olha para os direitos das pessoas, ou esta onda mais violenta, mais truculenta, que é excludente, que quer o fim, inclusive de grupos sociais, o desaparecimento, que é aporofóbica, que é homofóbica, que é xenófoba, que tem todas as características do ódio, do ataque. É isso, gente. Nós estamos hoje, a partir do que aconteceu na Colômbia, da vitória na Colômbia, e a partir do resultado das eleições legislativas da França, configura-se hoje, é um dia muito importante, que ele abre e fica bem claro essas duas ondas que estão caminhando para 2026. O que é que será que vai prevalecer em 2026? Temos quatro anos para acompanhar. Recado a dados, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.